CAPÍTULO 5 RETIRADA Extintas as esperanças de sucesso, resta aos exércitos infelizes o recurso desse oscilar entre a derrota e o triunfo, numa luta sem vitórias em que, entretanto, o vencido vence em cada passo que consegue dar para a frente, pisando, indomável, o território do inimigo, e conquistando a golpes de armas todas as voltas dos caminhos. Ora, a retirada do Major Febrônio, se, pelo restrito do campo em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis, pelas circunstâncias que a enquadraram, é um dos episódios mais emocionantes da nossa história militar. Os soldados batiam-se-ia para dois dias, sem alimento algum, entre os quais mediava o armistício enganador de uma noite de alarmas. Cerca de setenta feridos enfraqueciam as fileiras, grande número de estropiados mal carregavam as armas, os mais robustos deixavam a linha de fogo para arrastarem os canhões, ou arcavam sob feixes despingadas, ou, ainda, em padiolas, transportavam mal feridos e agonizantes, e, na frente desta multidão revolta, se estendia uma estrada de cem quilômetros em sertão maninho, insado de tocaias. Ao perceberem o movimento, os jagunços encalçaram-na. Capitaneava-os, agora, um mestiço de bravura inexedível e ferocidade rara. Pajeú, legítimo cafuz, no seu temperamento impulsivo, acolchetavam-se todas as tendências das raças inferiores que o formavam. Era o tipo completo do lutador primitivo, ingênuo, feroz e destemeroso, simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o saber, um belo caso da retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sainhudo, aprumando-se ali com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado de Silex à porta das cavernas. Este bárbaro ardiloso distribuiu os companheiros pelas caatingas, ladeando as colunas. Estas marchavam lutando, dando um último choque, partindo o círculo assaltante. Começou a desfilar pelas veredas ladeirentas, sem que se lobrigasse, neste movimento gravíssimo, o mais sério das guerras, o mais breve resquício de preceitos táticos, onde avulta a clássica formatura em escalões, permitindo as unidades combatentes alternarem-se na repulsa. É que a expedição perdera de todo em todo a estrutura militar, nivelados oficiais e praças de pré pelo mesmo sacrifício. Enquanto o comandante cujo ânimo não afrouxara, procurava os pontos mais arriscados, enquanto capitães e subalternos, sobraçando carabinas, se precipitavam, de mistura com as praças de pré, em cargas feitas sem vozes de comando, um sargento, contra todas as praxes, dirigia a vanguarda. Desta maneira, penetravam de novo nas gargantas do cambaio. Ali, estava a mesma passagem temerosa, estreitando-se em gargantas, ou, içada à meia encosta, num releixo sobre os abismos, entalando-se entre escarpas, aberta a esmo ao viés das vertentes, sobranciada em todo o percurso pelas trincheiras alterosas. Uma variante apenas, de bruços ou de supinos sobre as pedras, desenlapando-se à boca das furnas, esparsos pelas encostas, viam-se os jagunços vitimados nas vésperas. Os companheiros sobreviventes passavam-lhes agora, de permeio, parecendo uma turba vingadora de demônios entre caída multidão de espectros. Não arremetiam mais enxusmas sobre a linha, desafiando as últimas granadas. Flanqueavam-na em correrias pelos altos, deixando que agisse quase exclusiva a sua arma formidável, a terra. Esta bastava-lhes. O curiboca, que partira a lazarina ou perdera o ferrão no torvelinho, volvia a olhar em torno, e a montanha era um arsenal. Ali estavam blocos esparsos ou arrumados em pilhas vacilantes prestes a desencadear o potencial de quedas violentas pelos declives.